Vou cansada de escutar, filha, pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe, eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido A voz morena da classe do bandido Ela tá querendo me dar, porque eu virei bandido Ela tá querendo me dar, porque eu virei bandido Eu te disse que ela gosta de envolvido Ela gosta de quem bota pistola, ela gosta de quem bota bico Eu te disse que ela gosta de envolvido Ela gosta de perigo, oi Ela gosta dos cria que é envolvido, ela gosta de perigo Ela gosta dos cria que é envolvido Eu te disse que ela gosta é de bandido Pra aproveitar que tu tá embrasada, eu vou te fazer um pedido Pra aproveitar que tu tá na onda, eu vou te fazer um pedido Um pedido é um pedido, um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Senta na piroca criminosa de marido Um pedido é um pedido, um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Senta na piroca criminosa de marido Tô cansada de escutar, filha, pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe, eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Ela tá querendo me dar, porque eu virei bandido Ela tá querendo me dar, porque eu virei bandido Eu te disse que ela gosta de envolvido Ela gosta de quem bota pistola, ela gosta de quem bota pico Eu te disse que ela gosta de envolvido Ela gosta de perigo Ela gosta dos cria que é envolvido Ela gosta de perigo Ela gosta dos cria que é envolvido Eu te disse que ela gosta de bandido Eu te disse que ela gosta de bandido Pra aproveitar que tu tá embrasada, eu vou te fazer um pedido Pra aproveitar que tu tá na onda, eu vou te fazer um pedido Um pedido é um pedido Um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Senta na piroca criminosa de marido Um pedido é um pedido Um pedido é um pedido Senta na piroca criminosa de marido Senta na piroca criminosa de marido Senta na piroca criminosa de marido